Bom pessoal, pela segunda vez no ano aqui em Santa Cruz do Sul, uma pista sensacional, eu como um gaúcho adoro correr aqui em casa. É uma novidade para a gente, a gente foi campeão brasileiro da categoria P4 na última etapa em Goiânia, então essa etapa a gente já está inscrito na categoria P3, mas com o motor da categoria P4 ainda, mas já os pneus que eu vou correr no ano que vem, que é um pneu que nos confere muito mais aderência, a diferença de motorização entre o P4 e o P3 é aproximadamente 70 cavalos de potência, então a gente tem bastante trabalho na pista para tentar disputar por alguma coisa, mas para mim está sendo uma super experiência, oportunidade de aprender o novo pneu e isso vai ser super válido para o ano que vem. O tempo na tomada, na classificação, a gente ficou muito satisfeito, o carro estava incrível, eu fui quarto colocado na categoria P3, mesmo com o motor ainda na categoria P4, então o resultado bem promissor. Então aqui em Santa Cruz, uma cidade muito arborizada e um passarinho me contou que a turma da equipe motorcar estava armando uma para mim, queria fazer uma homenagem para mim no vídeo, mas na verdade a homenagem desse vídeo é para eles, cara, esses caras merecem absolutamente tudo de melhor e todo o meu respeito, carinho e admiração. E agora eu vou apresentar para vocês a minha equipe. Meu nome é Juliana Ferreira, mais conhecido como Piu Piu, faço parte da equipe motocar. Cara, o Piu Piu é o meu fiel escudeiro aqui, cara, a gente está fazendo todas as etapas juntas desde Curitiba, ele está sempre comigo, ele é um cara absolutamente concentrado, focado no que tem que fazer, disciplinado e é um cara que me ajuda também com aquelas ideias, drag, não precisamos provar nada para ninguém, tem que ter cabeça, então é um cara que me completa em todos os aspectos, não só nos aspectos técnicos do carro, mas também nos aspectos psicológicos de vez em quando. Valeu Piu Piu de coração, obrigado por tudo, cara, é uma honra trabalhar contigo. Olá, meu nome é Gabriel, sou mecânico da Motorkar Racing, meu apelido aí é Mortadela. O Morta, cara, o Morta é a alegria do nosso boxe, cara, é um cara sensacional, alto astral sempre, meu, que esse cara rala. O pique dessa turma toda, não só dele, mas o Morta é o nosso, cara, o Morta é a alegria do boxe, cara, ele é o cara bem humorado, brincalhão com todo mundo, então é um cara que agrega não só na parte técnica como competência, saber o que faz, mas ele dá uma descarregada no clima que é sensacional. Olá, eu sou o Vitor, eu sou engenheiro telemetrista aqui na Motorkar. O Vitão, eu tô devendo pro Vitão, cara, muitos décimos, cara, muitos décimos, porque o Vitão é um cara que acompanha todas as minhas voltas na telemetria e me dá feedbacks online de como é que tá a minha pilotagem e, puxa, se eu evoluir de Curitiba até agora na sétima etapa, eu devo muito a ele, então, puxa, só gratidão e respeito e muito obrigado por toda a ajuda e por todo o resultado que tu me fez atingir ao longo desse ano. Olá, tudo bem? Sou o Maninho Cardoso, né? Sou o pai do Rafael Cardoso. O Maninho Cardoso, cara, é o pai dessa turma toda, né, cara? É a primeira geração da equipe Motorkar, é o cara que começou com isso há muitos anos atrás. E é uma enciclopédia ambulante, eu me lembro da minha primeira corrida em Curitiba, eu nunca tinha andado em Curitiba, eu tive a honra de fazer uma volta com o Maninho no carona, cara, o Maninho ainda me deu essa colher de chá, foi no carona, é impressionante. É um cara, poxa, é uma lenda do automobilismo brasileiro, respeito, admiro demais a história dele e é muito, é um prazer realmente ter ele aqui na ativa com a gente. E agora apresentar pra vocês Rafael Cardoso e Fernanda, sua esposa, cara. Eu sou Fernanda Cardoso, trabalho na Motorkar e eu faço de tudo um pouco. Olá, sou Rafael Cardoso, engenheiro, chefe de equipe. O Rafa é isso, cara, ele é comprometido, tem muita experiência, conhece do que está fazendo, mas principalmente é um cara absolutamente apaixonado, não só por automobilismo, mas pelo negócio dele e pelas pessoas que trabalham com ele. Não é à toa que ele vem tendo resultados incríveis em toda a temporada e eu conheci um outro lado, eu conheci o lado da Motorkar profissional entregando resultado e eu conheci o lado da Motorkar, a essência da Motorkar, cara, uma equipe apaixonada pelo que faz. Falei do lado técnico do Rafa e falei do lado emocional dele, né, cara, o quanto ele é apaixonado por tudo isso. Para vocês terem uma ideia, a nossa produção perguntou para a Fernanda, a esposa dele, qual que é a participação dela na nossa equipe e o Rafa não se aguentou e acabou falando sobre ela. Dá uma olhada no que eu estou falando, vocês vão entender do que eu estou falando. Ai, eu acho que sim. Posso falar para ela? É, eu acho que... É emocionante poder trabalhar aqui. Ai, meu amor. Com a minha esposa, que são meus olhos dentro da equipe, faço toda a parte organizacional, está sempre nos detalhes que eu me dedico na parte técnica. Então, essa nossa parceria é fora de série. Não tem palavras para descrever a felicidade que eu sinto em poder compartilhar esse trabalho junto com ela. Esse é o Rafa emocionado, é o Rafa apaixonado e isso nos aproxima dele, cara. A gente vive aqui uma... é uma família. Então, tudo que o Rafa falou com relação a Fernanda é absolutamente verdade. A fé, cara, a fé é tudo. A fé é a goma. A fé é a goma dessa equipe. A fé é quem nos mantém unidos. A fé cuida de absolutamente tudo, da chegada no autódromo até a saída do autódromo. Fê, parabéns. Obrigado por todo o trabalho que tu faz por nós. Rafa, de coração, é uma honra estar com vocês. E essa equipe linda, cara, obrigado de coração, é uma honra. Obrigado por 2019 e 2020. Graças a Deus, a gente vai estar juntos novamente. Lá vem o pelotão pela reta, apagam-se as luzes e a largada. Começam as três horas de Santa Cruz do Sul. Começa a sétima etapa do Império Endurance Brasil. Safety Car é exatamente por causa dessa saída aí do carro número 34. Fiz a curva 1, fiz o S de alta, botei do lado e é hora de fazer o mergulho ali pra ferradura. Ele não me viu, o nosso carro é baixo, eu acredito que ele não tenha me visto. Ele tocou na minha roda traseira à esquerda, quebrou minha roda, furou pneu. Nós saímos pra grama, o carro ficou atolado lá, então realmente não tem como puxar o carro pro box. Fim de prova pra nós. É muito frustrante por mim, mas muito mais frustrante ainda pelo meu companheiro de equipe, pela equipe toda, que trabalhou tanto e merecia um resultado diferente. Enfim, lições duras e faz parte do aprendizado. Então vamos para a próxima, sacudir a poeira, Curitiba, 21 de dezembro.